...folhas 143 e 144 do Apenso 115. A atividade publicitária no Brasil era regulada por legislação federal. Lei 4.680 de 65, decreto 57.690 de 66 e decreto 45.063 de 2002. E por uma convenção do mercado publicitário chamada, abre aspas, normas padrão da atividade publicitária, fecham-se as aspas. Emitidas pelo CENP, o Conselho Executivo das Normas Padrão. Por estas normas, é absolutamente normal o pagamento pelos veículos de mídia para as agências de propaganda, de plano de incentivo denominado bonificação de volume, e que a agência de publicidade não tem que transferir ao anunciante. Isso está no item 4.2 dessas mesmas normas. A instrução criminal contraditória, no curso deste processo, veio esclarecer, afartar o conceito de bonificação ou bônus de volume. Foram ouvidos diversos profissionais do setor, entre publicitários e dirigentes de empresa de mídia. Tem 18 depoimentos citados da página 106 a 111 das alegações. Entre os publicitários, Nissan Guanais, Eduardo Ficha, Petrônio Correia, que era o presidente do CENP. Entre os dirigentes de mídia, Otávio Floresbal, da Rede Globo, e Álvaro Teixeira da Costa, dos diários associados. Em que eles esclarecem exatamente isto. Os valores de bonificação de volume, ou bônus de volume, não foram recebidos pela DNA Propaganda, provenientes de pagamentos do Banco do Brasil. Ou com recursos desta instituição financeira, que estivessem na posse do diretor de marketing do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eram recursos pagos pelos fornecedores e pelos veículos de mídia, a BNA. O Banco do Brasil, em resposta a quesitos enviados pelo Supremo Tribunal Federal, no ofício de Folhas 30.769, disse sobre bonificação de volume e as diferentes agências que prestavam serviços ao Banco do Brasil, mencionando a Grotera, a Louvivi, a DNA, a DMAIS, a OGV, dizendo que em relação a todas elas, nenhuma delas jamais repassou para o Banco do Brasil valores de bonificação de volume. E a explicação aparece nos seguintes termos, aspas, exceto as notas fiscais relativas ao serviço de bônus de volume, recebidos dos fornecedores, pois dizem respeito às negociações privadas entre ela, a agência de propaganda, e seus fornecedores, e que nada tem a ver com o contrato firmado com o Banco do Brasil. Os peritos criminais da Polícia Federal afirmaram que esse bônus de volume tinha que ser repassado e se indagou a eles em audiência, porque esse foi outro caso de peritos que foram ouvidos em audiência a pedido da defesa, que no contrato não existe cláusula a respeito de bônus de volume, mas que eles fizeram uma interpretação jurídica de uma cláusula contratual que dizia que genericamente as bonificações e descontos deveriam ser repassados ao anunciante. Foi indagado a eles, os senhores levaram em conta as normas padrão da atividade publicitária? Levaram em conta as peculiaridades do mercado publicitário? Dizem, não, não olhamos isto. E os intérpretes jurídicos do contrato são um contador, um engenheiro e um economista. Ninguém da área jurídica. A lei 12.232, de 29 de abril de 2010, veio explicitar aquilo que as normas padrão da atividade publicitária já consagravam, que a bonificação de volume fruto de plano de incentivo não deve ser devolvida ao contratante cliente anunciante, pois é fruto de relação exclusiva entre a agência de propaganda e o veículo de mídia. E calculada sobre o conjunto dos clientes da agência e nunca sobre um só cliente. Isso está expresso no artigo 18 da lei, que diz que aquilo que é objeto de plano de incentivo, bonificação de volume, não está inserido na obrigação de repasse ao cliente prevista no artigo 15, parágrafo único da lei. O artigo 15 é aquele que tem a cláusula genérica. Descontos e bonificações devem ser repassados ao anunciante, exceto, como diz o artigo 18, o que é bonificação de volume. A lei federal 12.232, de 29 de abril de 2010, cujo artigo 18 deixa claro que o bônus de volume é receita própria da agência de propaganda, constitui verdadeira, constitui verdadeira abolicio criminis. A conduta antes podia ser a vida como ilícita, mas foi descriminalizada, sendo o caso de extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. A prática, pela DNA propaganda, de não repassar ao contratante Banco do Brasil suas receitas próprias de bônus de volume, constitui conduta lícita, exercício regular de direito, à luz do artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Quer pelo que já constava das normas padrão da atividade publicitária, quer porque agora consta da lei 12.232, de 2010, que tem efeito retroativo expresso. Seu artigo 20 diz, o disposto nessa lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação. É por isso que o Tribunal de Contas da União, em quatro acordos de 2012, fixou jurisprudência no sentido de que, no caso dos contratos, quer do Banco do Brasil, quer da Caixa Econômica Federal, com agências de propaganda, estas não estão obrigadas a repassar ao banco oficial o que elas recebem a título de bônus de volume. Não foi só a ministra Ana Raiz que assim decidiu num acordo de 4 de julho desse ano. Isto já tinha sido decidido no acordo líder do TCU, que é de 21 de março de 2012, num caso da Caixa Econômica Federal e a agência de propaganda Fischer América. Foi de novo decidido pelo TCU, em 30 de maio de 2012, num caso do Banco do Brasil envolvendo a pessoa de Henrique Pisolato e a agência de propaganda OV Brasil Comunicação Limitada. E foi decidido ainda pelo TCU, no caso da agência Grotera Comunicação Sociedade Civil Limitada, com o Banco do Brasil. E também no quarto caso. Foi informado aqui aos senhores, e não consta dos autos essa informação, e não devia ter sido usada, que houve uma suspensão da última decisão. Mas as outras três, que dão orientação idêntica, não foram suspensas, até porque duas delas já transitaram em julgado desde o início do ano. É por isso que, por este oitavo fundamento, a defesa pede a absolução de Marcos Valério da imputação de peculato em coautoria com Henrique Pisolato, pois os valores recebidos pela DNA Propaganda de Bonificação de Volume não eram recursos públicos originados do Banco do Brasil. Jamais estiveram na posse ou na disponibilidade jurídica do acusado Henrique Pisolato. A oitava acusação a Marcos Valério é lavagem de dinheiro. Artigo 1º da Lei nº 8.613, invocados os incisos 5º, 6º e 7º. Diz a denúncia que teriam ocorrido 65 casos de lavagem de dinheiro por saques bancários identificados na denúncia. Página 86 da denúncia, nota de rodapé 129. Aqui a questão é apurar, houve ou não houve o crime antecedente à lavagem de dinheiro. O do inciso 5º, crime contra a administração pública. Os seis casos mencionados na denúncia, transferência a quatro partidos políticos, transferência a João Paulo e transferência a Henrique Pisolato, não podem ser antecedentes da lavagem, porque os casos de corrupção seriam atos posteriores ao saque do dinheiro, que é apontado como a ação da lavagem. Em relação aos três casos de peculato, já se demonstrou aqui que não há prova de desvio de recursos públicos nesta ação penal. O fundo Visanet é um fundo privado. O bônus de volume é recurso privado da agência de propaganda. O contrato com a Câmara dos Deputados foi executado. A terceirização era lícita e parcial, segundo a perícia da Polícia Federal e as conclusões do TCU. E os valores repassados, na verdade, eram fruto de empréstimos bancários junto a bancos privados. A verdade é que, nesta ação penal, na fase do contraditório, em fase da prova pericial e documental, não há prova de desvio ou apropriação de recursos públicos. Um outro crime invocado como antecedente é a crime contra o sistema financeiro nacional, ao argumento de que teriam ocorrido empréstimos supostos, simulados, forjados. Na prova documental, os empréstimos estão todos documentados. Os do Banco BMG, no apenso 48 dos autos. Os do Banco Rural, no apenso 33 a 37 dos autos. A verdade é que os recursos financeiros têm origem em empréstimos bancários tomados junto a dois bancos privados, Rural e BMG, que foram fiscalizados estes empréstimos pelo Banco Central do Brasil antes do estouro do escândalo, em junho de 2005, a fiscalização de 2003, 2004 e do primeiro semestre de 2005. O Ministério Público Federal, nesta ação penal, não requereu nenhuma perícia. A defesa requereu a realização de perícia nos empréstimos. E o eminente ministro Joaquim Barbosa, em decisão que merece ser lida por inteiro, para deferir o pedido da defesa, disse o seguinte, aspas, decido, o artigo 155 do Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 11.690, de 2008, estabelece que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis ou antecipadas. No caso, a perícia realizada durante o inquérito não constitui prova cautelar irrepetível nem antecipada, razão pela qual faz imperativo submetê-la ao contraditório judicial. Ademais, o réu justificou as razões pelas quais requereu a realização da nova perícia. Do exposto, defira o pedido do réu Marcos Valério. Folhas 21.092. Tem três laudos a respeito nessa ação penal. O laudo 562-2010, os peritos da Polícia Federal, respondendo aos quesitos da defesa, afirmaram que os empréstimos obtidos no Banco BMG são verdadeiros. Abre aspas. Sob o ponto de vista formal das operações de crédito contratadas pela SMPB Comunicação e Grafite Participações, junto ao Banco BMG, nos anos de 2003 e 2004, são verdadeiros. Ou seja, houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira creditados em favor dos tomadores dos empréstimos, conforme verificado nas informações bancárias extraídas da quebra de sigilo bancário dos investigados. O valor total dos empréstimos tomados pelas empresas ligadas a Marcos Valério no Banco BMG é de R$ 22.453.238. Folhas 38.660. O segundo laudo, número 1.869, de 2009, os peritos respondendo a quesitos da defesa, afirmaram que os empréstimos obtidos no Banco Rural são verdadeiros. Abre aspas. Sob o ponto de vista formal das operações de crédito contratadas pela SMPB Comunicação Limitada, Grafite Participações Limitada, junto ao Banco Rural, nos anos de 2003 e 2004, são verdadeiros. Ou seja, houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira acreditada em favor dos tomadores dos empréstimos, conforme verificado nas informações bancárias extraídas da quebra de sigilo bancário dos investigados. O valor total dos empréstimos tomados pelas empresas ligadas a Marcos Valério no Banco Rural é de R$ 29.719.029,60, Folhas 34.772. O laudo 1.866, de 2009, é no mesmo sentido em relação ao contrato feito no Banco BMG pela empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados Limitada. O total dos empréstimos dá R$ 52.172.267,60. Mas se nós pegarmos a denúncia oferecida pelo Ministério Público e somarmos todos os valores dos repasses apontados na denúncia, para João Paulo Cunha, PP, PL, PTB, PMDB, Partido dos Trabalhadores, Paulo Rocha, João Magno, Luiz, professor Luizinho, Anderson Adalto, Duda Mendonça e Gilmar, a soma total dá R$ 50.740.000,00. Logo, o valor dos empréstimos é superior aos repasses feitos apontados na denúncia. Fica, então, excluída a possibilidade do crime antecedente ser crime contra o sistema financeiro nacional, pois todos os empréstimos eram verdadeiros, segundo reconhecido pelos peritos da Polícia Federal. A PGR só se valeu de laudos colhidos na fase do inquérito policial sem contraditório. O último item desta acusação diz respeito a crime antecedente quando praticado por organização criminosa. Eu vou aqui resumir. Em 12 de 6 de 2012, a primeira turma deste Supremo Tribunal Federal concedeu o habeas corpus 96.007 em favor dos fundadores da Igreja a renascerem em Cristo, acolhendo o fundamento de que não há tipo penal organização criminosa no Brasil. Logo, não pode haver este crime como sendo o antecedente. Relator, ministro Marco Aurélio, acompanhado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e pelo ministro Luiz Fux. Por isto, por este nono fundamento, se pede a absolvição de Marcos Valério e da acusação de lavagem de dinheiro porque não se demonstrou nenhum dos crimes antecedentes apontados na denúncia. Mas, se nós abandonarmos essa questão e formos enfrentar diretamente a acusação de lavagem de dinheiro, o que se conclui é que a conta bancária identificada de titularidade determinada era da SMPIB, conta 2595, na Agência Assembleia em Belo Horizonte do Banco Rural. Dinheiro que sai de conta bancária determinada que tem origem em empréstimos bancários não é dinheiro sujo que precisa de ser lavado. Na realidade, a denúncia só narra a movimentação financeira até o saque do dinheiro. O que aconteceu depois é que poderia, em tese, gerar uma lavagem de dinheiro. Mas isto não foi narrado nem foi objeto da instrução criminal. Os valores tinham origem em empréstimos bancários verdadeiros, lícitos, contratados com bancos privados. Os valores estavam depositados em conta bancária de titularidade da própria agência de publicidade. A orientação para o saque era dada pela empresa com a identificação dos sacadores. Os sacadores compareciam no banco que arquivou as informações dadas pela empresa, assinavam o recibo dos saques e cópia de suas identidades chegaram a ficar no banco rural. A narrativa da denúncia no presente caso concreto não chegou ao ponto de descrever a terceira fase da lavagem de dinheiro, o momento em que o dinheiro passa de ilícito para lícito. Não tendo havido essa narrativa, pelo décimo fundamento se pede a absolução de Marcos Valério da acusação de lavagem de dinheiro, porque a narrativa dos fatos até o momento dos saques não descreve todas as três fases integrantes da lavagem de dinheiro, já que os valores repassados aos sacadores identificados e a denúncia dá nome e sobrenome dos 65 sacadores na nota 129 da denúncia. Daí porque se pede a absolvição quanto a esta infração e resta a derradeira. Em nona acusação, eu tenho três minutos. Isso parece tortura psicológica. A acusação de evasão de divisa. O tipo penal, parágrafo único do artigo 22, diz, incorre na mesma pena quem a qualquer título promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior. O Ministério Público diz que teriam sido feitos 53 depósitos na conta do seu Dorf de Duda Mendonça em Miami, nos Estados Unidos. Mas o levantamento feito na conta permite apurar que foram 53 depósitos mediante transferência de dólares de contas já existentes no exterior de empresas estrangeiras que foram transferidos para a conta do seu Dorf de Duda Mendonça. Ora, os reais permaneceram no Brasil e os dólares trocaram de mão no exterior. Esta conduta que é chamada Operação Dólar Cabo não ofende o bem jurídico tutelado, as divisas do Brasil. A fragilidade desta acusação ficou estampada nas alegações finais do Ministério Público, onde o ilustre procurador-geral diz que não ficou demonstrado o crime de evasão de divisa e que, por isso, Marcos Valério deveria ser condenado por lavagem de dinheiro. Mas ele não descreveu na denúncia uma lavagem de dinheiro. Há uma profunda diferença entre dar nova definição jurídica ao mesmo fato e descrever fato diverso que exigiria a aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal, que na instância única nem pode ser aplicado por analogia à súmula 453 deste tribunal. Daí, porque em décimo primeiro fundamento se pede e espera a absolvição de Marcos Valério porque não demonstrado a prática do crime de evasão de divisas. Em síntese, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, se pede a absolvição do acusado pelas nove acusações pelos onze diferentes fundamentos. Mas se por absurdo este tribunal entender que é caso de condenação, na dosimetria da pena há de se considerar que houve excesso de capitulação na denúncia, há continuidade delitiva que tem que haver aplicação do artigo 71 e na fixação da pena base. É preciso reconhecer quem era a pessoa do empresário mineiro Marcos Valério até junho de 2005, dirigente de duas das maiores empresas de publicidade e propaganda de Minas Gerais e que não respondia a nenhuma ação penal e a nenhum processo. Senhores ministros, Marcos Valério não é troféu ou personagem a ser sacrificado em altar midiático, foi vítima de implacável publicidade opressiva, tendo sido processado, julgado e condenado pela mídia, sem direito à defesa, cujo veredito se quer confirmar aqui, o Supremo Tribunal Federal não poderá atender porque a culpa exclusiva é do Ministério Público, que não se desincumbiu de seu mistério. Apesar da Constituição estabelecer a presunção de inocência e o direito à preservação da imagem, Marcos Valério foi até preconceituosamente ridicularizado por ter corte de cabelo zero, não sabendo seus detratores que o mesmo assim usava o corte de cabelo porque junto com seu filho menor, Luiz Gustavo, que teve câncer aos seis anos de idade, em solidariedade ao filho, cortou, raspou como ele a cabeça e assim conservou em homenagem à amada criança, que não resistiu à insidiosa doença apesar do longo e penoso tratamento. Senhores ministros, senhoras ministras, peço que se faça justiça à pessoa humana de Marcos Valério Fernandes de Souza. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Chama à tribuna o doutor Hermes Vilches Guerreiro que falará em nome de Ramon Rolebar Cardoso. Doutor Hermes, V. Exª. Por igual, dispõe do tempo de até uma hora para sua sustentação oral. Senhor presidente, senhores ministros, senhor relator, senhoras ministras, doutor procurador-geral da República, senhores advogados, senhores funcionários, senhores presentes. Tenho me perguntado na minha querida Belo Horizonte se sou um dos advogados do Mensalão. Tenho respondido que sou advogado de Ramon Rolebar Cardoso. A bem da verdade para imprensa, para opinião pública, há um acusado, esse tal de Mensalão. Para mim, que eu cuido dele, há um acusado, que é Ramon Rolebar Cardoso. Para os senhores, há 38. Para o Ministério Público, há apenas três. Interessantemente, os três acusados para o Ministério Público têm o mesmo prenome, núcleo. O que muda é o sobrenome. Um tem o sobrenome de político, núcleo político, o outro se chama núcleo publicitário e o outro se chama núcleo financeiro. Mas nós não estamos aqui a proferir uma sentença, e eu digo nós, porque o advogado e o Ministério Público também participam do julgamento e são responsáveis também pela sentença, para proferir simplesmente uma sentença. Eu sei muito bem que sentença tem a mesma raiz de sentimento. A sentença, hoje em dia, embora tenha a mesma raiz etimológica da sentença, de sentimento, é completamente diferente. Perde-se no tempo a comunhão que havia entre sentença e sentimento. O ministro Marco Aurélio, na apresentação de um livro pequeno, como são os bons livros, faz um estudo interessante, uma abordagem muito interessante sobre o Antigo Testamento e sobre como os juízes eram selecionados. Hoje, a grande garantia do cidadão, a grande garantia de todos nós, sejamos acusados ou não, é que o juiz é submetido, e seja o juiz de primeira instância, seja o juiz do Supremo Tribunal Federal, é que o juiz é submetido à lei, é submetido aos princípios, é submetido a todas as regras que compõem, que foram construídas ao longo, ao longo, ao longo, ao longo dos anos, que não se resume a um século, dois séculos, se resume, na verdade, ou se estende, melhor dizendo, a toda a história da humanidade. Nós estamos aqui, e eu digo, eu especificamente, a falar por Ramon Rolherba Cardoso, e ele não pode ser julgado, não pode ser condenado, por causa do CNPJ, ele tem que ser julgado, e há de ser sentenciado, por causa do CPF, por causa do número de carteira de identidade. De que Ramon Cardoso é acusado? De tudo aquilo que Marcos Valério também é acusado. As mesmas acusações imputadas a Marcos Valério são imputadas da mesma forma a Ramon Cardoso. Excelências, quando eu digo que o Ministério Público, na denúncia, na denúncia, mas isso se repete nas alegações finais, na denúncia, ele acusa o núcleo, ele cita o núcleo publicitário na denúncia 55 vezes, e ele diz sempre na denúncia inteligentemente, o Ministério Público provará, demonstrará, e nas alegações finais, ele repete insistentemente que conforme ficou demonstrado o conjunto provatório, mas em relação e eu quero ser desmentido, se existir alguma prova por menor que seja contra Ramon Rolervar Cardoso. Ramon é citado 66 vezes nas alegações finais, 66 vezes nas alegações finais, e somente uma vez é citado sozinho e é citado uma única vez no tópico 138 das alegações finais do Ministério Público por uma suposta testemunha ouvida no inquérito policial a qual eu vou me referir mais tarde. Ramon Rolervar Cardoso, excelências, é um homem de 65 anos de idade, é formado em publicidade em 1976 pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem curso de pós-graduação em marketing pela Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, sempre trabalha desde os 15 anos de idade, portanto, trabalha há 50 anos e desde que se formou em publicidade ele só trabalhou única e exclusivamente, única e exclusivamente com publicidade e com propaganda. Ele nunca fez outra coisa que não seja trabalhar com publicidade e propaganda. Ramon Cardoso é de Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte e quando ingressou nesse MPIB em 1986, primeiro como empregado e depois como vice-presidente, como sócio e ocupando o cargo de vice-presidente desse MPIB, ele sempre trabalhou com a produção de propaganda. Excelências, eu não pretendo, porque não há razão para isso se esgotarem o tempo, mas eu poderia passar o tempo que eu tenho para falar lendo as centenas, centenas não, dezenas de depoimentos de testemunhas que falam a respeito de Ramon Roderick Bacaroso. Seja testemunhas de acusação, sejam testemunhas de defesa e todos, alguns depoimentos são até emocionantes e estão, não estão nas minhas alegações finais apenas, estão nos autos. E aqui, senhor presidente, eu queria fazer um registro. Este processo, já foi citado aqui, teve um acompanhamento de um procurador da República, especialmente designado, o doutor José Alfredo de Paula, do mais alto gabarito, da maior competência, da maior responsabilidade, da maior dedicação ao caso e especificamente no que tange ao acusado Ramon Roderbach, por razões evidentes, a matéria foi quase toda produzida evidentemente em Belo Horizonte. Foi, as audiências foram presididas por um juiz que não está mais em Belo Horizonte, um dos melhores, apesar de jovem, se é que se pode falar apesar, mas é um grande magistrado, o doutor Alexandre Bucmedrado, conhecia o processo a fundo de uma competência, de uma, por isso que, inclusive, a instrução em Belo Horizonte como registrado andou rapidamente, pela competência, pela seriedade, pelo profundo conhecimento que havia nas audiências em Belo Horizonte. Todas as testemunhas que foram ouvidas, excelências, seja de acusação, seja de defesa, foram unânimes. Não há uma testemunha que diga algo diferente, que conheça Ramon como publicitário, que o Ramon tem o melhor conceito possível, profissional e pessoal. Algumas testemunhas, inclusive, ex-empregados desse MPB, dizem assim, o Ramon é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Várias pessoas falaram isso, várias pessoas se emocionaram ao falar da SMPB. E aqui, excelentes, é importante registrar que os correus, os demais denunciados, ninguém conhece Ramon, a não ser duas, duas pessoas que são correus do processo, que são mineiros, não da agência, evidentemente, que são políticos, dizem assim, eu sei que o Ramon é publicitário, eu sei que o Ramon trabalha com publicidade, que é sócio da SMPB, até porque o Ramon é uma pessoa muito discreta, ele não é uma pessoa que tem, tanto é que a imprensa, quando dá imagem, o Ramon nunca deu uma imagem de vídeo, sempre dá fotografia, fotografia antiga, inclusive, porque o Ramon não é uma pessoa conhecida. A SMPB, como já foi dito pelo professor Marcelo Leonardo, era uma grande agência de publicidade, que terminou em cinco dias, em cinco dias, a agência foi completamente desmontada, porque acabou, porque todas as dezenas, se não centenas, de clientes que eram atendidos pela SMPB, fecharam suas contas na agência, porque não queriam ter por razões, ouviu seu nome vinculado ao escândalo, que ficou conhecido como escândalo do Mensalão. Senhores juízes, eu gosto muito mais da palavra juiz que da palavra ministro. O juiz julga, mas, evidentemente, uma vez eu perguntei ao meu querido professor, ministro Sálvio Figueiredo, qual era a diferença entre ser juiz em Betim e ser ministro do STJ. Ele dizia só, ele é completamente diferente. Quando eu era juiz em Betim, em Congonhas, eu conhecia até o cachorro que andava na rua, eu entrava na cidade e me sentia, eu sabia quem era quem. Lá em Brasília, eu não sei quem que eu estou julgando, é algo tão distante, tão... Mas, os senhores são os maiores juízes do Brasil. E este julgamento, Excelências, é histórico por várias razões. Não é histórico porque a imprensa quer que seja histórico, não. Porque muitas pessoas que estão assistindo a este julgamento vão decidir fazer vestibular para direito por causa deste julgamento. Muitos vão querer ingressar no Ministério Público, alguns vão querer ser advogados, os criminais. E muitos vão fazer a opção pela magistratura. E vão depender muito da lição que os senhores vão dar, como sempre dão cotidianamente, a todos aqueles que assistem a TV de Justiça, que uma das melhores coisas que já foram feitas no Brasil, talvez não haja no mundo inteiro nenhum poder judiciário tão exposto, tão vigiado, tão transparente como é o nosso judiciário, como o nosso judiciário brasileiro. Isso é muito bom, está todo mundo assistindo, ninguém dirá assim, não se sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que está assistindo, ao vivo, todo mundo sabe, todo estudante, da pessoa mais simples, a TV Justiça aproximou o juiz efetivamente da população, que só isso já seria motivo para que este julgamento também fosse histórico. mas nós temos que fazer um julgamento jurídico submetido a princípios, a regras, submetido às normas que regem o processo penal. A primeira acusação é a de quadrilha. Diz o Ministério Público, diz assim, o segundo núcleo, e sempre é o núcleo, por isso que eu tenho que insistir nisso, identificado como núcleo operacional, e integrado por Marcos Valério, Rogério Tolentino, Cristiano Paz, Ramon Rollerbas, Simone Geisa Dias. E diz o Ministério Público que este grupo montou uma intrincada rede societária. Não é verdade? A SMPB existe desde 1981, foi criada por outras pessoas, com outras pessoas. Ramon entrou na SMPB, como eu já disse, em 86. E o Ramon sempre trabalhou única e exclusiva com isso. E o Ministério Público se engana, inclusive, quando atribui a Marcos Valério o que, quando eu li isso, me pareceu uma confissão. Diz assim, em seu interrogatório, Marcos Valério revelou que o ingresso do grupo no esquema criminoso, mediante a injeção de recursos obtidos por meio de empréstimos fictícios, foi discutida pelos três, pelos três forços com o Delupio. Marcos Valério nunca disse que o ingresso do grupo no esquema criminoso e a acusação diz mais, que a prova de que Cristiano e Ramon participavam, integravam a quadrilha, era o endorso dos cheques que eram emitidos. E diz mais, que Cristiano e Ramon subscreveram juntamente com Marcos Valério os contratos simulados, firmados pelo Banco Rural com o BMG. Marcos Valério nunca disse que os contratos eram simulados. o que Marcos Valério disse e está nos autos é que quanto a esse MPB interrogando Marcos Valério portanto, Ramon Cardoso e Cristiano Paz são sócios, diz que nesse MPB havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal, sendo de fato a empresa administrada em conjunto pelo interrogado Ramon e Cristiano. Diz que a empresa era tocada a três mãos, prova disso é que havia necessidade de aprovação em conjuntos dos três em decisões administrativas. Isso é a coisa mais verdadeira do mundo. Os três eram sócios. A empresa leia-se esse MPB evidentemente que era administrada pelos três e todas as testemunhas falam isso. Cristiano cuidava da criação, Ramon criava da produção do material publicitário e o Marcos Valério cuidava do setor financeiro. e isso é quando ele diz que a divisão de tarefas era apenas no plano formal e o Marcos Valério diz isso mesmo, essa divisão é parcialmente verdadeira porque da mesma forma que Marcos Valério não cuidava da criação nem da produção nem da veiculação de material de publicidade, Ramon também não cuidava do setor financeiro do dia a dia por razões simples, o Ramon não tem formação na área financeira da mesma forma que Marcos Valério não tem formação na área publicitária, cada um cuidava de um setor e isso é que justifica inclusive uma sociedade, é isso que faz com que uma empresa funcione. Pois bem, excelentes, veram uma coisa muito interessante, o que é que Marcos Valério pelo seu respeitado competente advogado professor Marcelo Leonardo diz nas folhas 35 tópico 15 aspas os denunciados Ramon Roderbach Cardoso e Cristiano de Melo Paz foram incluídos na acusação de formação de bando ou quadrilha apenas porque eram sócios de Marcos Valério na empresa SMPIB Comunicação Limitada não se tendo feito individualização de suas condutas não se descrevendo elemento subjetivo do tipo que se refere ao vínculo associativo para o fim de praticar crimes falou-se apenas no vínculo societário empresarial fecha aspas senhores magistrados o que o ministério público não entendeu e eu disse isso por ocasião da minha sustentação oral quando do julgamento do recebimento da denúncia é que Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Hollerbach Cardoso são pessoas distintas o que beneficia um ou prejudica um não pode se estender ao outro são pessoas distintas que tem que ser examinadas individualmente não há senhores magistrados não há nenhuma descrição e eu poderia inclusive encerrar aqui a minha sustentação oral porque isso é incontestável não há nos autos seja na denúncia seja nas alegações finais não há a descrição nem o apontamento de qualquer conduta que tenha sido praticada por Ramon Hollerbach o ministro Gilmar Mendes eu sei que nossas excelências todas são muito caras gostam muito desse princípio mas eu leio sempre isso nos votos do ministro Gilmar que a lição de João Mendes de Almeida Júnior ao se referir a denúncia aí tem a citação latina se isso se aplica para a denúncia com muito mais razão para a sentença a denúncia não descreve e a sentença não tem não tome isso com atrevimento da minha parte mas é porque realmente não tem como fazer isso a denúncia não descreve em relação ao Ramon quem praticou o crime quais os meios que ele usou o dano produzido os motivos a maneira o lugar o tempo não descreve a denúncia já não fazia isso e eu citei isso cinco anos atrás hoje ao constatar da leitura das alegações finais isso não há senhores ministros se eu pediria encarecidamente eu vou me valer aqui das palavras da procuradoria geral da república quem reconhece que a atividade de Ramon era lícita aliás o procurador disse que ele está disse nas alegações finais e disse na sexta-feira que ele está plenamente convencido da culpa dos 36 perfeito eu estou mais do que convencido eu sei que Ramon é inocente mas isso para os senhores não faz diferença quem tem que estar plenamente convencido e aí o plenamente não é preciosismo não está sobrando tem que ser pleno mesmo cabal não pode haver uma menor dúvida a respeito da culpa de alguém são os senhores os senhores tem que estar plenamente convencidos mas vejam o que que o procurador da república geral da república disso no tópico 127 é certo que na divisão de tarefas que é própria de grupos criminosos cabia a Cristiano Paz e Ramon Rollerbach o exercício de atividades que vistas dissociadas no contexto criminoso pareciam lícitas não é que as atividades de Ramon pareciam lícitas não ou não é simplesmente que elas parecessem lícitas até porque pareciam porque eram todas as testemunhas e foram muitas 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 não apenas testemunhas arroladas por Ramon testemunhas arroladas pelo ministério público testemunhas ouvidas indicadas por outros denunciados dizem assim o Ramon chegava às oito e meia nove horas da manhã na empresa era um chefe bravo não admitia que ocorresse nada de errado mas dizem também que quando alguém tinha um problema era o Ramon que recorriam que o Ramon saia às vinte horas quase todos os dias da agência isso parece lícito claro que é claro que é senhor procurador parece que é lícito porque é lícito o senhor não se enganou quando disse que a atividade de Ramon cristiano parecia ser lícito parecia porque era efetivamente era e não há em relação a acusação de quadrilha qualquer apontarinho que diga olha Ramon se reuniu em tal dia com fulano com Beltrano fez isso não há a denúncia não faz não faz o que dificultaria muito a defesa mas neste caso sendo os senhores que vão julgar é muito mais tranquilo para mim sustentar isso porque eu sei e eu não preciso uma das grandes vantagens de falar no Supremo Tribunal Federal que a gente não precisa citar jurisprudência não tem sentido citar jurisprudência de outro tribunal e não tem sentido citar a jurisprudência que os senhores produzem é os senhores que produzem a jurisprudência do Brasil são os senhores que orientam a jurisprudência do Brasil a jurisprudência que os senhores produzem todos os dias e ao longo ao longo ao longo desses anos todos de mais de 100 anos do nosso Supremo Tribunal Federal e que está ali em relação a isso portanto em relação a acusação de quadrilha Ramon Rollerbach pede que seja rejeitada a denúncia primeiro por uma vez existência da prova do fato evidentemente segundo com base no artigo 386 inciso 5 do código de processo penal não existir prova de ter o reu concorrido para a prática do crime senhores juízes ministros em relação a Câmara dos Deputados já foi muito bem abordada a questão aqui mas eu tenho que aqui os senhores tenham paciência comigo porque eu tenho que examinar essa questão se atribui na primeira parte aqui o Ministério Público diz que o núcleo publicitário teria oferecido e depois teria dado ao então presidente da Câmara deputado João Paulo Cunha a quantia de 50 mil reais é trecho da denúncia em uma dessas reuniões Marcos Valério em nome de Ramon Rollerbar Cristiano Paz e Rogério Tolentino ofereceu a vantagem devida de 50 mil reais a João Paulo Cunha tendo em vista sua condição de presidente da Câmara dos Deputados com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório em curso naquela casa legislativa para contratação da agência de publicidade eu não vou repetir o que o advogado que me antecedeu o professor Marcelo Leonardo já falou tudo sobre isso eu estou apenas a dizer o seguinte de onde é que a acusação tirou de onde é de qual página de qual folha dos autos de qual prova nos autos é de que se houve corrupção e não há prova disso mas se é que houve corrupção de onde é que o ministério público extraiu que Marcos Valério agia em nome de Ramon Hollerbach como é que de onde que ele concluiu primeiro que o Ramon sabia segundo que o Ramon participou disso a denúncia não diz eu não tenho nem como me defender atacando especificamente uma prova em relação a isso porque a acusação não faz isso presume o ministro Hungria na verdade a exposição de motivos é assinada pelo Francisco Campos mas as palavras são de Hungria porque elas são repetidas nos seus comentários diz em hipótese alguma haverá presunção de culpa isso é uma das maiores conquistas da humanidade culpa não se presume culpa se demonstra de onde é que o Ministério Público tirou isso senhores para que haja concurso de pessoas o doutor procurador geral da república abordou isso muito bem na sexta-feira na sua na sua calma contundente cordata sustentação oral ele falou muito sobre a questão do concurso de pessoas os mesmos autores que ele citou aqui e o autor que ele mais cita nas suas alegações finais é Júlio Fabrini Mirabetti mas Fragoso não faz diferente Nilo Batista não faz diferente Beatriz Vargas não faz diferente todos os autores trataram o Aníbal Bruno o quase insuperável Aníbal Bruno não não desmente isso dizem olha para que haja concurso de pessoas é necessário pluralidade de agentes identidade do mesmo fato e vínculo subjetivo de onde é qual prova por menor que seja qual prova por mais pequenininha que seja que permita ao Ministério Público afirmar que Ramon participou disso se é que houve eu estou falando pelo Ramon qual prova que há Ramon já teve a sua vida profissional destruída ele só não teve a sua vida pessoal destruída porque ele tem uma família estruturada mas foi acusado das piores coisas sem que se aponte nenhum fato concreto pois bem excelências para não ficar repetindo que a licitação é regular eu acompanhei isso tudo licitação é regular os representantes da sete agências foram ouvidos afirmaram que não houve que não houve nenhuma irregularidade que tudo transcorreu normalmente que não vou falar sobre ato de ofício toda doutrina fala isso acho que não há razão para ficar me estendendo sobre isso nesse particular especificamente Ramon há de ser também absolvido como há de ser absolvido de tudo o que há contra ele em relação ao suposto desvio de 536 mil reais de que a agência teria recebido sem trabalhar fui eu junto com a defesa preliminar que juntei isso está no apenso está no apenso 111 são dois volumes que eu selecionei e procurei reduzir porque senão eu teria que juntar mais outros tantos volumes eu que escolhi eu que selecionei o material publicitário produzido para a Câmara dos Deputados pela SMPB e a respeito disso como já foi dito a controladoria geral da União serão as testemunhas ser o Tribunal de Contas da União reconheceu que efetivamente esse serviço foi prestado e aqui nós passamos para um ponto que é fundamental são os fatos relacionados a DNA propaganda qual a razão pela qual Ramon Roletba está denunciado qual o motivo que justificaria a condenação contra ele em relação a DNA propaganda a situação é tão simples tão simples que basta três minutos para falar sobre isso a DNA propaganda existe desde 1981 quem era sócio da agência à época em que os fatos teriam ocorrido era Margarete de Freitas Francisco Castilho e a Grafite pois bem no apenso 111 dos autos que eu juntei com a defesa preliminar portanto antes do recebendo a denúncia diz assim em relação a DNA a diretoria será composta por três membros cabendo ao sócio Daniel de Freitas o cargo de diretor presidente ao sócio Francisco Marcos Castilho Santos o cargo de diretor operacional e a sócia Grafite de participações indica o seu representante Marcos Valério Fernandes Souza brasileiro casado engenheiro mecânico residente de Tarantano Ramon nunca foi sócio da DNA todas as testemunhas ouvidas sobre isso dizem assim a DNA e esse MPB eram concorrentes tinham e está provado inclusive tinham sede diferentes tinham clientes diferentes Ramon nunca em todos os nas milhares de folhas que existem nos autos não há um documento não há um documento assinado em nome da DNA por Ramon Rollerbar não há quem assinava quem assinou o contrato com o Banco do Brasil foi Francisco Castilho quem assina como testemunha Margarete de Freitas não mereceram atenção do Ministério Público aliás muito mereceram Francisco Castilho foi arrolado como testemunha de acusação quando foi ser ouvido o Ministério Público desistiu da sua oitiva ele não foi ouvido o advogado e assessor jurídico da DNA Vandeleida Maceio de Azevedo diz questionado qual era a relação dos três sócios com a administração da DNA está se referindo aos três sócios Marcos Valério Cristiano e Ramon respondeu que Marcos Valério era o único sócio que participava da administração da DNA na Folha 21.510 Francisco José Alves Mota ex-advogado trabalhista da DNA diz que tratava com Ramon Cardoso de assuntos referentes a SMPIB diz que os assuntos da DNA eram tratados com os sócios da DNA que eram Francisco Castilho e Margarete de Freitas a ex-secretária de Ramon Roderbach Patrícia da Silveira Mourão diz que Ramon não tratava nada que fosse relacionado a DNA a publicitária ex-empregada da SMPB Marcia Helena Lima e Silva o publicitário Euler e todas as testemunhas ouvidas sobre isso dizem assim algumas nem sabiam que o Ramon tinha algum vínculo ainda que indireto com a DNA veram o que diz uma testemunha importantíssima testemunha da acusação Paulino Alves Ribeiro que na época em que exercia a função de diretor da DNA reportava-se quanto a questões financeiras a Marcos Valério e quanto a questões operacionais ao senhor Daniel de Frentes que Ramon não possuía qualquer cargo de direção ou gestão na DNA que sobre os fatos hoje indagados ao depoente nada sabe acerca da participação de Ramon quanto os mesmos que pudessem contribuir para a apuração dos fatos Ramon não tinha sala na DNA não tinha chave da DNA não tinha nenhum vínculo com a DNA Excelências vejam o que diz Marcos Valério através de seu advogado nas alegações finais tópico 14 folhas 27 aí é a respeito da quando ele se refere a quadrilha na DNA propaganda limitada os denunciados Ramon Rollerbar e Cristiano Paz nunca foram sócios ou diretores jamais tendo tido qualquer participação em atos de gestão desta empresa folha 71 das alegações finais de Marcos Valério tópico 24 a falar da Visanete inicialmente quanto a esta acusação cumpre lembrar como já demonstrado nestas alegações finais de defesa que os denunciados Ramon e Cristiano não eram sócios e nem diretores da DNA propaganda limitada nunca exerceram função de gestão desta agência de propaganda embora fossem sócios da grafite de participação limitada os dois centros foram sócios diretores da SMPB comunicação limitada onde trabalhavam empresa com endereço equipe e clientes distintos da DNA senhores magistrados acho que somente estes esclarecimentos são suficientes para eu não me estender no que diz respeito as questões da DNA como é o caso do bonde volume que é uma é uma prática se já era lícita aquela época hoje com muito mais razão em relação especificamente aos fatos da Visanet quando eu insisto que não se atribui conduta a Ramon não é sem razão veram vossas excelências que coisa interessante nas nove páginas em que a denúncia cuida da questão da Visanet a Procuradoria Geral da República menciona o que ele chama de grupo núcleo Marcos Valete nove vezes nove somente duas citam o nome de Ramon na primeira folha 61 da denúncia seu nome estende parênteses ao lado de Cristiano Paz e Rogério Tolentino depois da denominação do grupo liderado por Marcos Valero até porque Marcos Valero nunca liderou Ramon Rollerbar eles eram sócios Marcos Valero não tinha ascendência sobre Ramon Rollerbar na segunda citação também as páginas 61 afirma que Henrique Pisolato em razão do cargo diretor de marketing do Banco do Brasil também recebeu de Marcos Valero Cristiano Paz Ramon Rollerbar e Rogério Tolentino valendo-se de um não descreve a conduta de Ramon o que se de um lado penso eu dificulta a própria defesa do acusado de outra penso eu também facilita a decisão sobre a conclusão a que se deve chegar por isso é que a defesa pede e aqui especificamente eu faço com base em dois fatos primeiro não constituir o fato infração penal porque o bônus de volume como demonstrado ao longo da instrução criminal não constitui infração penal e de outro com base no inciso quinto do artigo 386 não existir prova de ter o reu concorrido para o crime da mesma forma excelências em relação a lavagem de dinheiro a acusação usa dez páginas e não descreve nenhuma conduta de Ramon sempre é o núcleo 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 diz interessante observar a grande quantidade de pessoas algumas das quais totalmente desconhecidas arregimentadas apenas para executar sacres nas agências do banco e entregar o dinheiro qualificado como encomenda pacote para Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano Paz Simone das Conselhos Geisa Dias ou diretamente algum beneficiário neste particular da mesma forma não há nenhuma individualização de conduta nenhuma testemunha que tenha sido ouvida aqui faz qualquer tipo de referência a participação conduta tenha visto Ramon tirar dinheiro Ramon tem mandado entregar dinheiro Ramon tenha conversado com alguém a respeito disso e aqui senhores juízes senhores ministros é importante registrar que Ramon sempre deu a mesma versão Ramon nunca foi ouvido em nenhuma CPI em nenhuma comissão mista parlamentar de inquérito ele foi ouvido na polícia e evidentemente foi ouvido perante o juiz e respondeu todas as perguntas seja do juiz claro seja do ministério público de todos os correios respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas ele nunca teve nenhuma outra versão e o Marcos Valério diz isso um dia o Marcos Valério chegou na agência dizendo a sua proposta para fazer um empréstimo para o Partido dos Trabalhadores e naquela época registres o Partido dos Trabalhadores era das coisas mais puras que existia no Brasil não ser petista era quase um pecado era quase ser antiético o PT monopolizava a ética a virtude da honestidade e Ramon e consta do seu interrogatório ouviu do José Augusto Dumont que era o vice-presidente do banco isso não era o presidente porque ele não era da família porque se fosse da família ele seria o presidente o José Augusto que mandava no banco efetivamente assegurou que o PT tinha uma capacidade de arregimentar de captar dinheiro etc e registres que o banco rural era atendido pela SMPB era uma das três melhores contas da SMPB e o José Augusto Dumont disse não há problema nenhum eu garanto o partido garante e a única coisa que o Ramon fez nessa história toda nessas milhares de folhas é isso ele assinou efetivamente o contrato ele nunca mentiu ele nunca disse que não assinou que foi enganado ele assinou os contratos ele assinou um empréstimo que reconhecidamente é lícito seja por prova testemunhal seja por perícia seja por todos os documentos o empréstimo existe presumir que o empréstimo não seria pago é presunção e aí nós vamos ter que invocar mais uma vez Hungria não há senhores nenhuma testemunha que diga que Ramon mandou fazer um cheque quando o procurador geral da república diz que a prova do crime está em que eles assinavam os cheques por razões estatutárias todo o cheque da SMPRB tinha que ser assinado por dois diretores não havia possibilidade isso acho que existe em toda a sociedade evidentemente tem que ser assinado por dois dos integrantes da sociedade vejam o que diz a denunciada Geisa Dias que a pessoa e as palavras dela embora ela seja denunciada as palavras dela tem uma importância muito grande porque era ela que preenchia os cheques ela é que cuidava disso ela era empregada e ela é que fazia os cheques o que ela diz que todos os cheques que eram emitidos pela SMPRB passavam pelo setor financeiro reiteira que Ramon nunca determinou que interrogando emitisse qualquer dos cheques constantes da denúncia folhas 16.121 diz que ordinariamente tais cheques acima referidos eram emitidos por ordem de Marcos Valério ou de Simone Vasconcelos por ordem por sua vez do referido Marcos diz que algumas vezes aconteceu dos correus Cristiano e Ramon indagaram interrogando acerca dos cheques referidos na denúncia a qual apenas informava que os emitiu por ordem do senhor Marcos Valério folhas 16.273 Paulinho Alves Ribeiro também fazia a mesma coisa na DNA diz assim que o acusado Ramon nunca se dirigiu ao depoente orientando ou determinando que o mesmo realizasse qualquer saque do dinheiro em espécie para a DNA que sobre os fatos indagados que sobre os fatos hoje indagados ao depoente que são exatamente os saques quando foi ouvido pelo juiz federal em Belo Horizonte nada sabe acerca da participação de Ramon quanto aos mesmos que pudessem contribuir para apuração dos fatos senhores magistrados por isso não se pode atribuir evidentemente a prática de nenhum crime de lavar em dinheiro mas se não fosse apenas isso em relação a corrupção ativa dos partidos políticos cadê cadê uma testemunha aqui não se trata do indúbio pro réu aqui não se trata de falar só há testemunhas que dizem isso há testemunhas que dizem outra versão antagônica não há uma testemunha que fale primeiro que o próprio ministério público não fala não seriam as testemunhas que iriam inventar que diga que Ramon sabia da destinação desses dinheiros que conforme já foi dito via em cima de cada cheque assim empréstimo PP empréstimo PP não há nenhuma testemunha que diga como eu já disse que viu Ramon entregando dinheiro Ramon tirando dinheiro Márcio Irão Paulino e tantos outros e aqui permitam que eu leia o que a testemunha de acusação Eliane Alves Lopes as folhas 20.082 diz a pergunta diz o senhor Edson pergunta muito bem vou lhe fazer uma única pergunta alguma vez o senhor Ramon Cardoso lhe deu alguma determinação de buscar dinheiro no banco rural entregar dinheiro para alguém dos fatos ligados sobre os quais a senhora já depôs responde Eliane Alves Lopes não por isso excelência aqui também se pede a absolvição de Ramon com base em que o fato não constitui crime e com base no inciso quinto não existir prova do real ter concorrido para infração penal por último evasão de divisas eu disse e devo ser leal processualmente que as alegações finais citam Ramon Rolherbar 66 vezes e somente uma vez o faz individualmente e chegou a hora de mencionar isso diz o tópico 138 coube a Ramon Rolherbar o contato com o doleiro Jadri Khalid Antônio de Belo Horizonte para a implementação das transferências de recursos para o exterior fecha aspas a única referência específica e individual em relação a Ramon Rolherbar quem é Jadri Khalid Antônio eu não conheço Jadri Khalid Antônio que eu sei o seguinte ele foi ouvido na fase policial não mereceu por parte do Ministério Público ser arrolado como testemunha e não preciso ler o artigo 155 do Código de Processo Penal isso primeiro que é uma história completamente desmedida basta informar que os valores que teriam sido referentes aqui ao envolvimento de Duda e Zilmar que tratam da ordem de 11 milhões e pouco Ramon teria procurado esse tal de Jadri Khalid Antônio para possivelmente transferir 131 mil dólares isso resolve o problema dos 11 milhões mas se não fosse isso pouco a principal testemunha da acusação que acho que não foi nem citada na sustentação oral pelo Procurador Geral da República a ex-secretária Renata Carina Somaggio que tudo sabe tudo viu tudo aponta respondendo pergunta do Ministério Público na instrução criminal neste caso em São Paulo diz assim o Ministério por Pergunta a senhora ouviu falar da relação na época em que a senhora foi secretária de Marcos Valério com o senhor Jadri Khalid Antônio e nós sabemos muito bem que essa testemunha tem uma memória impressionante ela lembra de tudo sabe tudo mas ela responde as folhas 19.670 depoente não esse com certeza não não tem dúvida nenhuma não tem notícia desse tal Jadri Khalid Antônio mas foi o que mereceu por parte da acusação repito uma citação de uma declaração prestada na fase policial sem a participação evidentemente da do Ministério Público e da Defesa com essas considerações excelências é que eu estou aqui a pedir na verdade a insistir que Ramon Rolher Bacadoso seja absolvido nós sabemos muito bem e várias pessoas perguntaram isso que eu poderia ter repetido simplesmente a minha sustentação oral quando recebiam da denúncia mas eu não ignoro que os requisitos para o recebimento da denúncia não são os mesmos requisitos para a decretação de uma sentença penal condenatória aqui não se trata nem da questão da dúvida mas se para condenar há de haver certeza absoluta não há mas o para não falar que eu não falei o Marciano diz muito bem ela duda prevalece da libertar mas aqui não se trata nem de dúvida não há prova alguma da participação de Ramon quando eu era estudante de direito 30 anos atrás fazia estágio com um querido promotor de justiça doutor Faisal Amir uma pessoa muito importante na minha na minha formação e ele falava assim eu queria como promotor poder em todos os lugares onde supostamente o crime teria ocorrido conhecer o lugar ele falava se você não for promotor se você for promotor se você for advogado faça isso e eu adotei isso como postura profissional o que já me custou algumas dificuldades eu já tive que ir em bloco cirúrgico para saber como era isso para quem tem alguma resistência a essas coisas mas já fui em usina a agência como eu disse acabou 5 dias depois da entrevista do então deputado Roberto Jefferson então eu não teria como ir mas eu fui e não fui por mágica em 2003 eu fui candidato a presidente da ordem dos advogados em Minas Gerais e eu procurei pesquisei e procurei uma agência de publicidade e vários dos advogados mineiros estão aqui integravam a minha chapa eu procurei eu pesquisei uma agência de publicidade que pudesse fazer minha campanha e que eu pudesse pagar que nós pudéssemos pagar eu me reuni durante 4 meses pelo menos 4 meses pelo menos 2, 3 vezes por semana com o Ramon foi daí que eu conheci eu ia à agência eu conheci a agência eu vi o que o Ramon fazia eu sei do que eu estou falando eu sei que isso não é isso não é um testemunho porque eu não estou aqui a querer trocar o papel sagrado de advogado pelo de testemunho mas eu sei o que é isso senhores a sentença há de ser fruto de uma certeza o processo penal hoje e as pessoas não entendem isso o processo penal hoje doutor Arnaldo citou aqui as ordalhas o processo penal hoje tem uma longa e por isso que é processo porque ele anda para frente ele não é um retrocesso ele é a conquista dos mais caros muita gente já morreu para que nós tenhamos um processo público em que haja um acusador separado do julgador é uma conquista universal muita gente morreu para isso por isso e o Supremo Tribunal Federal tem um papel decisivo na história do Brasil e os senhores neste momento tem esse papel na garantia de que isso se mantenha não me ocorre uma frase um pensamento melhor para encerrar as minhas palavras do que as palavras de um poeta português que eu gosto muito que é o Alexandre Coulano quando ele diz debaixo dos pés de cada geração que passa na terra dormem as cinzas de muitas gerações que a precederam obrigado e aqui se pede se reafirma a pedido de absolvição de Ramon com o Leibar Cardoso obrigado obrigado a vossa excelência doutor Hermes Vilches Guerreiro senhores ministros embora este nosso regime de ofício judicante em continuidade nos autorize a ouvir mais de cinco advogados por dia e portanto a julgar mais de mais de cinco réus eu proponho a suspensão dos trabalhos e continuaremos amanhã porque essa é a primeira vez que a fase de sustentações orais da defesa se inaugura e eu estou muito atento às palavras do ministro Celso de Mello quando de uma das nossas sessões administrativas dizendo que às vezes a defesa leva desvantagem por encontrar julgadores cansados para não incorrer nessa possibilidade eu consulto vossas excelências se posso dar por encerrada esta sessão e amanhã prosseguiremos no julgamento da ação penal 470 declaro encerrada esta sessão e amanhã continuaremos agradecemos a presença de todos que ajuda a presença e amanhã até a próxima Portanto, esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal também vai ficando por aqui, esta edição de direto do plenário. Como vimos, amanhã já está marcada outra sessão plenária para a continuação da sustentação oral dos advogados, dos acusados na ação penal 470. E que você vai acompanhar ao vivo direto do plenário. Assista daqui a pouco a cobertura completa da sessão de hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho